Olá, seja bem-vindo ao Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje vamos falar sobre dicas para quem quer seguir a carreira acadêmica. Aproveita que você está por aí, deixe seu like, seu comentário, siga a gente nas redes sociais, aparecem para você aqui embaixo no box de informações e também lá no card final. E claro, como de praxe, se você puder apadrinhar o EDCC, estamos aqui nesse projeto de divulgação científica, de combate às fake news, então nos ajude com apenas 5 reais, você pode estimular esse projeto para que ele siga adiante. Bom, pessoal, com alguma frequência nós recebemos aqui nos comentários e também nas outras redes, pessoas que nos questionam sobre como ainda no período de graduação, começar a trilhar uma carreira acadêmica. A carreira acadêmica em geral, no Brasil em particular, é cercada de muitos mitos, de muitas narrativas e muitas pessoas, às vezes, não sabem por onde começar. As pessoas costumam nos perguntar se é possível ter uma vida próspera sendo acadêmico no Brasil, como ser um acadêmico no Brasil, quais os primeiros passos a trilhar. E eu, então, decidi reunir aqui algumas dicas que foram válidas no meu caso, no caso do Lucas, e que também, ao longo desse caminho, dessa trajetória, nós temos visto se manifestar com os nossos alunos, ex-alunos, e com pessoas, colegas, pares, que seguiram uma carreira análoga, uma carreira nesse mesmo sentido. Eu já comentei aqui em outros vídeos, até recentemente, quando eu falei sobre empregabilidade, eu falava sobre a importância da gente construir uma narrativa coesa sobre a persona profissional que a gente quer, em algum momento, comunicar para o mundo. E, no caso dos acadêmicos, especificamente, isso começa com entender bem o que significa essa trajetória. Aqui no Brasil, a gente costuma pensar a carreira acadêmica, em várias das áreas do saber, a partir da docência, então, de dar aulas, de ser professor, e também da pesquisa, de se dedicar à investigação de um tema, publicação de artigos, a confectura de livros, enfim. E, de fato, essas são as duas ocupações mais típicas da carreira de um acadêmico no Brasil e fora do Brasil. Mas também é importante ter em mente, pessoal, que a carreira do acadêmico, ela não se restringe, ela não se limita apenas a essas duas atividades principais. Você, como acadêmico, pode ser também um consultor para empresas, para governos. Você pode, como acadêmico, ser um facilitador de conhecimento na imprensa, junto da mídia. Você, como acadêmico, pode também ser um empreendedor, criando negócios que tenham a ver com a área do conhecimento que você domina. Então, acho que o primeiro ponto aqui a mencionar, uma introdução, digamos, disclaimer, que eu queria fazer é sobre o que significa essa profissão. Porque eu percebo que, muitas vezes, as abordagens que a gente recebe são abordagens muito simplistas do que é, efetivamente, ser um acadêmico. Dito isso, aí sim, vou passar para as cinco dicas práticas para você, que ainda está na faculdade, ainda está durante a graduação, interessado em construir um caminho que te leve a esse tipo de carreira profissional. A primeira coisa que você pode fazer para, eventualmente, se qualificar e alimentar essa narrativa que te leve a uma carreira acadêmica tem a ver com monitoria. A maior parte das faculdades oferece esse tipo de atividade. Às vezes, são monitorias de ensino, às vezes, são monitorias setoriais. Especificamente as de ensino são bastante interessantes. São aquelas modalidades em que, basicamente, um estudante que teve um bom desempenho numa eventual disciplina, que tem uma boa relação com aquele determinado professor, ele é alocado como uma espécie de assistente do professor para auxiliar alunos mais caloros, mais jovens, que ainda não passaram por aquela disciplina, para que a trajetória desses alunos seja uma trajetória acompanhada, dirigida. Os monitores costumam realizar plantões de dúvida para explorar questões desses estudantes mais novos. Os monitores, às vezes, auxiliam no processo de reflexão sobre os planos pedagógicos que o professor quer implementar. Então, o professor, muitas vezes, se aconselha, troca, divide com os seus monitores as estratégias metodológicas que ele pretende implementar. Alguns professores permitem que os estudantes participem das correções de atividades do dia a dia. Enfim, tem uma série de coisas que estão envolvidas nesse universo de monitoria e que podem ser bastante interessantes para quem quer começar na carreira. Primeiro, para ter o gosto, para saber se, de fato, se sente realizado ensinando e preparando aula e recebendo alunos e estudando. E também porque é uma forma de você já começar a desenvolver alguma maturidade, desenvolver alguma vivência do ponto de vista da execução desse ofício. A segunda dica tem a ver, não necessariamente com o ensino, mas sim com pesquisa. E aí vem a iniciação científica. Boa parte dos cursos de graduação no Brasil prevém a realização de trabalhos de conclusão de curso, monografias, enfim, o que, de alguma forma, já estimula o ofício de investigação, mesmo em quem não quer seguir carreira acadêmica. Mas, para aqueles que têm essa vocação, eu recomendaria ir além do TCC e, durante o período de graduação, se dedicar a conhecer as oportunidades que a sua escola, a sua universidade, oferece no campo da iniciação científica. A iniciação científica, ela pode receber algum tipo de fomento da própria instituição, com bolsas específicas para essa finalidade, a partir de um processo seletivo divulgado internamente, ou ela pode também ser fomentada pelas agências públicas que se dedicam a isso. No caso de São Paulo, nós temos a FAPESP, no caso do Rio, existe a FAPERG, e assim vai em cada um dos estados da federação. Além disso, tem CNPq, tem outras instituições, tipo a CAPES, que também lançam editais de tempos em tempos, e que você, acompanhado de um professor orientador, doutor, especializado no tema que você quer se dedicar a aprofundar, pode pleitear uma dessas vagas. Então, iniciação científica é uma ótima forma de também treinar essa sua habilidade e testar se você gosta desse ofício. Se você testar e gostar, bom, aí você já tem, inclusive, mais uma informação útil para inserir no seu currículo, fazer iniciação científica, certamente vai ter sido uma boa. Terceira dica tem a ver com essas duas dimensões anteriores, tanto do ensino quanto da pesquisa, e agora eu vou falar sobre grupos de estudo. Você pode se integrar e buscar participar de grupos de estudo já consolidados na sua universidade, ou que existam de maneira interdisciplinar entre diferentes instituições, ou se você não encontrar um grupo de estudo constituído que realize o estudo de algum tema do seu interesse, você pode, por que não, fundar um grupo de estudo, estabelecer um grupo de amigos, colegas que tenham interesses correlacionados num tema em particular, e se aprofundar, mergulhar naquele assunto. Participar de um grupo de estudos e, mais do que isso, fazer com que esse grupo de estudo produza algum tipo de material que tem valor como um deliverable, seja um artigo, seja um evento, isso é muito legal e também vai ser valioso na hora de consolidar o seu currículo. A quarta dica, que pode até ser uma derivação da terceira, tem a ver com a ideia de desenvolver algum tipo de projeto autoral. Então, todo acadêmico, em geral, é interessado por uma área e quer se aprofundar no conhecimento e no saber daquele assunto em particular. Você pode, e inclusive vai se diferenciar, se fizer isso, encontrar meios, canais, de ter mais afinidade com o tema do seu interesse, criando alguma coisa que possa constituir parte de uma espécie de portfólio na sua área. Então, a depender do campo do conhecimento em que você está, você pode se dedicar a criar uma página na internet, um blog, uma conta de Instagram, um Twitter, um canal no YouTube, ou uma broxura de alguma coisa, organizar uma exposição, enfim, tem uma infinidade de coisas que você pode fazer, mas eu diria que desenvolver um projeto autoral que leve a criação de uma espécie de portfólio relacionado ao campo de saber que te interessa, pode ser um enorme diferencial na hora de consolidar um currículo e de te tornar mais competitivo também num universo em que a gente sabe tem cada vez mais pessoas, mais candidatos querendo disputar as mesmas vagas. A quinta dica, pessoal, tem a ver com o desenvolvimento de soft skills e principalmente com o olhar atento para habilidades de comunicação, gestão de crises, negociação e também de internacionalização. Isso vale para todas as carreiras, não apenas para relações internacionais. A carreira de um acadêmico é cada vez mais multifacetada, ela envolve o relacionamento com múltiplos stakeholders, então isso implica também a gente desenvolver algumas habilidades e algumas competências que vão ser muito úteis nesse sentido. Então, saber falar e escrever bem, saber se comunicar de maneira não violenta, saber gerenciar contenciosos e também desenvolver um olhar aberto, um olhar para o internacional com habilidades pontualmente ricas nesse sentido. Então, falar línguas, conhecer pessoas, consolidar redes de relacionamento para fora do Brasil são coisas que também funcionam como uma boa dica, uma boa orientação. Mais do que saber dar aula e saber fazer pesquisa numa área, você precisa desse amálgama de competências interpessoais que vão juntando essas coisas e consolidando, então, uma persona que possa ser interessante para o mercado de trabalho no Brasil e fora do Brasil também. Então, é isso. Espero que você tenha aproveitado essas dicas. São dicas básicas, quase introdutórias, mas funciona como um guia para quem está chegando agora, para quem ainda é um graduando e já mira lá no futuro, quem sabe, essa trajetória profissional. Se você gosta desse tipo de assunto, desse tipo de vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu like, espalha, manda nos grupos que você está do WhatsApp esse vídeo e também, claro, se tiver questões específicas, pode usar a hashtag EDCC Responde. Vai ser um prazer falar com vocês e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.